Os brasileiros receberam 15 medalhas durante a segunda edição dos Jogos Olímpicos da Juventude em Nanquim, na China. Foram seis de ouro, oito de prata e uma de bronze. O número de pódios corresponde ao dobro dos obtidos na competição de Singapura, que foi em 2010. Os destaques foram o nadador Matheus Santana e a ginasta Flávia Saraiva, que conquistaram três medalhas cada. Atletas de 15 a 18 anos participaram dos jogos em 28 modalidades.